Ao iniciar sua vida pública, Jesus convidou Pedro e André para serem seus discípulos e eles deixando imediatamente as barcas e as redes, pois eram pescadores, os seguiram. Logo depois, Jesus convidou Tiago e João. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca e partiram seguindo Jesus. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Para os discípulos seguir Jesus, foi preciso deixar as barcas, as redes e seus familiares. Para se tornarem pescadores de homens, eles precisavam também deixar o seu modo egoísta de pensar e agir, o desejo de dominar sobre os outros. O mesmo Deus pede a cada um de nós. Imagine você sendo 100% discípulo de Jesus. O que precisaria ser feito para que isso acontecesse de verdade?